Joga, joga Matheus, joga, joga Tá brava ela, olha aí Não, Matheus Agora ela não tomou Não é pra morder Não é pra morder não Ela tá brincando com você Correu Assustou, tadinho Corre, não vai morder ela não Ô. Eu a calei Eu a calei E aí O a calei Vb Em